20. Sobre o tipo de segurança buscada, é comum ouvir-se que as mulheres querem segurança mas quase ninguém sabe precisar que tipo de segurança é essa. Alguns homens, desesperados, pensam que se trata de segurança a respeito dos sentimentos que eles possuem pela mulher e se apressam eles a entregar flores, muitas vezes até de joelhos. São uns infelizes. A segurança masculina buscada não é a segurança dos sentimentos do homem pela mulher mas sim do homem por si mesmo. O homem seguro ao qual as damas tanto se referem é o homem que não teme e não precisa de ninguém, que não se arrasta e não se apressa em agradar, que agrada pela sua simples existência. É também aquele que está seguro com relação a seus objetivos de vida, que não abre mão de suas metas e que está ciente do tipo de amor e do perfil da mulher que procura, não fazendo concessões. É um homem especial que não se curva ao encanto de nenhuma fêmea, que resiste a todos os feitiços, inclusive as tentativas de conflitos, de geração de climas inamistosos e aos infernais testes. Este perfil proporciona à fêmea intensa segurança. O homem seguro de se transmite a sensação de proteção a quem o acompanha. Paradoxalmente, tal homem deverá temperar esta segurança acerca de si mesmo inserido na mente feminina uma insegurança a respeito do que sente por ela, fazendo-a oscilar entre a esperança e o desespero, entre ser acolhida e o medo de perdí-lo, tal como ela faz, ou tenta fazer, com ele. Se deixá-la se polarizar, a perderá. Esta segurança nada tem a ver com entregar flores, bilhetinhos ou chocolates. Embora possamos fazer isso de vez em quando, não é recomendável que o façamos sempre para evitar comunicação subliminar de fraqueza emocional. São características que transmitem a ideia de segurança do homem por si mesmo. Firmeza, determinação, objetividade, coragem, desapego, independência, liderança, insensibilidade, proteção, severidade, crueldade, que deve ser direcionada em favor das coisas boas e contra as coisas más, falta de piedade, força e concentração, entre outras. Por outro lado, transmitem a mulher a ideia de que o homem é inseguro. Romantismo, sensibilidade, passividade, emotividade, fragilidade, carência afetiva, apaixonamento, dependência, assédio, apego, medo, timidez, bondade, temor de perder e a submissão. A crise dos valores masculinos pela qual a humanidade passa atualmente e que as atinge tão fortemente se origina da confusão dos papéis. A confusão, por sua vez, provém da fragilização do masculino ainda na infância. Embora dificilmente admitam, a observação revela que as fêmeas humanas buscam homens emocionalmente fortes que as guiem, dominem e protejam, nos sentidos já tão exaustivamente explicados neste livro. De nada adianta você ser alto, forte, rico e bonito se não tiver um coração valente. Também não adianta ser valentão com outros homens, andar com facas e ameaçar fisicamente os machos rivais. Ela se cansará de você do mesmo jeito, irá enjoar e meter-lhe chifres. E será bem feito porque você mereceu. Outra coisa, nunca fale em tom submisso e nem tampouco seja mandão. Fale concentrado, com o coração e sem vacilar. Use um tom de voz grave e não agudo. Não fique pedindo opiniões, perguntando coisas, dando explicações todo tempo etc. Simplesmente tome decisões acertadas e comunique. Se alguma explicação sobre sua conduta for solicitada, limite-se a dá-la da forma curta e objetiva, preservando o mistério. É claro que quando você errar deverá reconhecer seu erro e se apressar em corrigi-lo, antes que sua companheira dispare a reclamar, oportunidades que elas não perdem. As mulheres são muito reclamonas e, se você for molengão, te farão correr atrás das reclamações absurdas e contraditórias até enlouquecer totalmente. Sugiro ainda que nunca grite e não a deixe gritar com você. Não faça ameaças que não possa cumprir e nunca blefe. Perca todo o medo. Não a considere invulnerável. Se você disser que não irá mais atrás dela, não vá realmente e mate a vontade de vê-la dentro de si. Observe a si próprio diante de uma linda mulher e você imediatamente se descobrirá ridiculamente preocupado em agradá-la. Irá flagrar-se olhando cobiçosamente para seu belo corpo. Tentará ser agradável. Talvez tente inflar seus músculos para parecer fortão ou então sorrir-lhe simpaticamente, acreditando estupidamente que receberá com isso admiração. Poderá tentar fazer gracinhas idiotas, macacoices, exibir dinheiro, carro ou outros atributos. Talvez comece a se coçar pendurado de cabeça para baixo em algum galho. Este comportamento é o mesmo em todos os machos e o deixará simplesmente ridículo. Ao invés de transmitir segurança, transmitirá o contrário. Você estará sendo patético e inseguro. Por outro lado, se você simplesmente é ignorar, será imediatamente notado e se destacará dos demais. Porém isto é apenas metade do trabalho, não é tudo. Além de destacar-se por não se importar, é preciso aproximar-se sem medo para instalar o contato com indiferença porém, ao mesmo tempo, decidido a tomá-la para si como algo que lhe é devido, sem hesitação. Esteja pronto para pressentir a rejeição antes que se inicie e poder tomar a dianteira rejeitando-a primeiro. Os homens ainda não compreenderam que a mulher não é o ser tão frágil que aparenta. Devido precisamente à sua fragilidade corporal, a mulher sofisticou as estratégias para dominar e submeter por meio de jogos de sentimentos e da manipulação das crenças e dúvidas na mente masculina, os incontáveis benefícios e privilégios que as fêmeas do homo sapiens, desfrutaram em relação aos machos ao longo da história se devem a esta capacidade de despertar em nós solidariedade e vontade de protegê-las e ajudá-las. A fragilidade é a força feminina. A única forma possível de anular os efeitos negativos desta força sobre nosso psiquismo é não nos entregarmos emocionalmente. Então a tornamos impotente contra nós e a dominamos, direcionando seu fluxo positivamente. É conveniente descobrir o teor real do sentimento que a mulher tem por nós. Para tanto, basta testá-la sem medo de perdi-la pois, afinal de contas, se você a perder é porque nunca a teve e então não há sentido em temer. Tudo isso exige muita segurança a respeito de si mesmo, desapego e confiança no próprio potencial. Desde a infância, aprendemos que deveríamos agradá-las para que, em troca, o amor nos fosse presenteado. A televisão, os cinemas, os livros etc. nos inculcaram tais ideias errôneas. Agora, prosseguimos com o comportamento condicionado na vida adulta, sempre preocupados em agradar, em sermos gentis, sempre pisando em ovos, com medo de quebrarmos a boneca de cristal. Entretanto, isto é o mesmo que fazem todos os pretendentes e não permite que nos destaquemos. Como poderia ter destaque aquele que faz o que todos fazem, aquele que é igual na tentativa de ser diferente? O pressuposto de que o amor feminino é uma retribuição às tentativas masculinas de agradar perpassa tal erro. Os homens altos, ricos, musculosos ou bonitos não são desejados simplesmente por terem tais características, mas sim por se sentirem superiores aos rivais e, consequentemente, mais seguros. Com relação aos fisicamente fortes mas infantilizados, há ainda a questão da conveniência. Quando são imaturos, cumprem bem a função de bestas de carga e cães de guarda. Quando domesticados por meio do sexo e do carinho, dão ótimos animais, direcionando seus ameaçadores e pontiagudos chifres a quem suas donas ordenem. Se você os superar em segurança, os ultrapassará e poderá ser o dono de suas donas. Obviamente, não há mal algum em ser alto e forte, na verdade isso beneficia muito, mas sim em ser estúpido infantilizado. Há muitos homens altos, fortes, sensatos, amadurecidos e inteligentes. Mas há outros que não o são, entre vários homens absolutamente iguais em tudo mas diferentes fisicamente, os maiores serão os preferidos. Entretanto, força e tamanho não bastam e, se você é um brutamontes, sugiro que não negligencie o desenvolvimento intelectual e emocional. Se você é baixo, sugiro que invista no desenvolvimento de comportamentos que superem esta deficiência. Não há uma regra fixa e qualquer tipo de homem pode ser trocado por um tipo oposto. Tenho visto homens ricos serem trocados por pobres, pobres por ricos, altos por baixos, baixos por altos, velhos por jovens, jovens por velhos etc. O motivo desta ausência de regra é que a psique feminina inconsciente é caótica e as impele à insatisfação contínua, levando-as, como observou Van Crevelde, 2004, a reclamar sempre, ainda que todas as suas reivindicações tenham já sido atendidas. Alguns são desejados para serem escravos, meros provedores. Estes são os bons, que também poderíamos chamar de trouxas. Outros são desejados para serem machos reprodutores, para se acasalarem. Estes são os maus e cafajestes. Outros, ainda, são desejados para serem os donos absolutos do corpo, do sexo e da alma. Estes estão além do bem e do mal. Prefira estar entre esses últimos. Para transmitir segurança, acostume-se a falar em tom de comando. Dirija a relação, exerça autoridade protetora. Fixe horários e prazos. Não peça, informe e ordene de forma não arrogante, porém firme. Deixe-a sem saída ao perceber quaisquer tendências a agir de modo desagradável. Devolva os efeitos das atitudes negativas. Não se identifique com a relação, mas seja o cabeça do relacionamento. Observe que os vilões dos contos são mais seguros, frios e decididos do que os mocílios, mas são menos inteligentes, menos sensíveis e menos românticos. O homem completo possui os dois lados. É a síntese do herói com o vilão. É superior a ambos porque está além do bem e do mal. Seja superior ao cafajeste e ao bom dono de casa. Estúdios. Retenha o que há de bom em cada um deles e dispense o que há de ruim. 21. As mentiras. Os homens não são os únicos mentirosos como todo mundo acredita. Seres humanos de ambos os sexos mentem. Por uma simples questão de foco, vamos nos debruçar sobre a manifestação desta tendência universal nas mulheres que nos interessam. A inteligência das espertinhas é dirigida e aperfeiçoada na arte de ludibriar, mentir, dissimular, convencer, manipular e simular com o intuito de domesticar o macho. Isso muitas vezes absorve-lhes a inteligência a ponto de torná-las médiocres em outros campos da atividade humana, fazendo-as necessitar do amparo masculino para se sentirem seguras em situações difíceis e perigosas. Contudo, essas mulheres se orientam com facilidade em meio ao caos de sentimentos confusos porque é somente no aspecto emocional das relações em que prestam atenção. Os seus julgamentos, decisões, escolhas etc. são definidos a partir das emoções que as situações provocam e não a partir da realidade objetiva exterior em que tais situações consistem. Schopenhauer, 2004, afirma o seguinte, assim como a lula, também a mulher gosta de esconder na dissimulação e de nadar na mentira. Assim como a natureza equipou os leões com garras e dentes, os elefantes com presas, os javalis com comílios, os touros com chifres e sépia com a tinta que turva água, também proveu a mulher com a arte da dissimulação, para sua proteção e defesa. E toda a força que ela conferiu ao homem na forma de vigor físico e razão, consagrou a mulher na forma desse domingo a dissimulação é, por isso, inerente a ela, razão pela qual cai quase tão bem as mulheres tolas quanto as espertas. Pelo mesmo motivo, fazer uso dela em qualquer ocasião lhe é tão natural como para os animais usar subitamente suas armas no ataque, sendo que elas sentem que usá-la constitui, por assim dizer, um direito seu. Uma mulher totalmente verdadeira e não dissimulada é talvez algo impossível. Exatamente por isso elas percebem facilmente a dissimulação alheia, de forma que não é aconselhável tentar usá-la perante elas. Em parte, a tendência das espertinhas em evitar a verdade refugiando-se na mentira e na ilusão se deve à natural disposição feminina para ocultar, reflexo simbólico de sua anatomia sexual. Enquanto os órgãos sexuais femininos são internalizados no corpo, os masculinos se projetam para fora. Não é à toa que sentimos prazer em mostrar nosso palos erectos, em exibi-lo, enquanto elas sentem satisfação no ato oposto, em ocultar a vagina, fechando as pernas ou tapando-a com as mãos. Se perceberem que isto nos incomoda, que estamos loucos para ver o que escondem, ficam ainda mais excitadas e escondem mais. Pela mesma razão, queremos fazê-las se abrirem, se arreganharem completamente, no ato sexual e na vida afetiva, porque isto é uma vitória contra a resistência do coração. Queremos que virem ao avesso e se mostrem. Homens dispõem apenas de uma história quando mentem um. Mulheres dispõem de uma história, de choro, de encenações dramáticas e de simulada indignação quando não acreditamos em suas mentiras. Não se comova com lágrimas de crocodilo. Você nunca saberá realmente se aquela desculpa esfarrapada para algo mal explicado é verdade ou mentira. Nunca terá certeza se aquele derretimento não esconde uma tentativa de manipulá-lo para que se entregue. Portanto, nunca acredite em nada. Por meio da falsidade e da mentira, os machos mais débeis, isto é, os mais fáceis de convencer e amassar, e os mais fortes, que em nada acreditavam e desprezam todas as tentativas de ludibriação, são identificados e marcados para as funções que lhes correspondem por vocação. Comumente, não convém correr atrás de mentiras para desmascará-las. O desgaste energético pode ser alto e a satisfação da bruxinha será total ao vê-lo ser manipulado feito um imbecil. Prefira aceitá-las e incentivá-las até um ponto tão insustentável que se torne ridículo, evidenciando que você sempre soube de tudo e nunca se deixou enganar, ou então vão até um ponto em que aquela mentira seja útil. Não é conveniente agredir-lhes a natureza tentando obrigá-las a serem sinceras. O melhor aceitá-las tal como são e tirar proveito da situação. As mulheres, sobretudo, que são essencialmente e sempre comediantes e que gostam de se impressionar impressionando os demais, e que são as primeiras a se enganar quando desempenham seus melodramas nervosos, as mulheres, repetimos, são a verdadeira magia negra do magnetismo. Assim, será impossível para os magnetizadores não iniciados nos supremos arcanos e não assistidos pelas luzes da cabala, dominar sempre este elemento fugaz e refratário. Para ser senhor da mulher, é preciso distraí-la e ludibriá-la habilmente, deixando-a supor que é ela própria que está enganando. Este conselho, que oferecemos aqui especialmente aos médicos magnetizadores, poderia também, talvez, ser útil na vida conjugal. Leve, 1855, 2001, p. 225. Quando aceitamos as tentativas de enganação e fingimos acreditar nas mentiras, ou quando simulamos querer exatamente o que não queremos para sermos contrariados, esta defesa antimanipulatória está em ação. Aceite ser passado para trás conscientemente algumas vezes. Apesar de parecer uma fraqueza, trata-se de uma força que poucos possuem. Deixe-a pensar que o está enganando. A necessidade de mentir e enganar é inerente às fêmeas espertinhas e faz parte de suas estratégias seletivas instintivas para acasalamento. Os machos superiores consideram tais tentativas de engodo e enganação como brincadeiras tolas infantis que de modo algum pertencem às suas vidas, as veem como um problema que não é deles. Então elas os procuram sem saber nenhum motivo. Os machos que são atingidos emocionalmente por isto demonstram serem mais fracos e tendem a ser trocados. Aquela que menos tentar enganá-lo deve ser a mais propícia para uma relação estável. É difícil encontrar-se mulheres que suportem o peso da verdade. Mesmo considerando-se que existem mulheres mais bondosas, elas dificilmente querem desagradar a quem quer que seja falando a verdade, pois, muitas vezes, esta mostra a dureza da loucura humana. Pacheco, 1987, p. 76, Revolta-se contra as inevitáveis mentiras alheias é uma fraqueza. Revolte-se contra as mentiras que você contou para si mesmo e contra a sua ingenuidade em acreditar na encantadora magia feminina. É extremamente difícil aceitar mentiras e tentativas de enganação por parte de uma pessoa que amamos. Certa vez, um amigo meu descobriu que uma mulher que ele amava muito estava mentindo pelo telefone. Detectou hesitações e incoerências em sua fala que indicavam claramente que havia algo estranho. Sentiu uma dor insuportável pois, até então, ele ainda acreditava nos seres humanos, particularmente nas mulheres. Lutou em vão contra a dor de ser enganado, sem resultado algum. Estava desesperado. Repentinamente, descobriu que a dor provinha, não da mentira em si, mas da sua incapacidade em aceitá-la como tal. Então compreendeu que temos que aceitar as mentiras como sendo inerentes à natureza humana, incluindo a feminina. E mais, temos que aceitar o fato, quando for incontestável, de que os nossos sentimentos mais nobres, puros e sublimes serão pisoteados e desprezados. O sofrimento provinha de vários pressupostos e expectativas equivocadas de sua parte com relação ao sexo oposto. Ao descobri-los, sentiu um grande alívio. A mulher que ele gostava estava lá, muito provavelmente com outro cara, havia acabado de ligar fazendo um teatro, e ele simplesmente havia aceitado o fato e ignorado, considerando algo que não lhe dizia respeito. E de fato não mais dizia. Nutrimos muitas expectativas falsas com relação ao sexo feminino. São expectativas que nos foram inculcadas desde a infância e que apenas nos fazem mal. Temos que arrancar a raiz do mal do nosso coração. A raiz principal é a paixão mas há muitas outras. Há no sexo feminino um contínuo prazer em enganar e dissimular no campo do amor. A ludibriação amorosa lhes causa satisfação. Não posso afirmar que isso seja universal mas tenho certeza que é uma característica frequente. Logo, o ceticismo é a maior arma do homem para se defender e a credulidade sua maior fraqueza. Cultive o ceticismo extremo e tome cuidado com a credulidade. As mulheres costumam ser muito pacientes para induzir a credulidade. Resista sempre e, ainda por cima, incentive-as a mentir mais ainda. Simule acreditar, desmascarando-as apenas após ter em mãos várias mentiras comprovadas para surpreender e desmacarar. Nunca deixe saber se você está ou não ciente de que está sendo alvo de tentativas de enganação. O estudo das mentiras femininas e dos padrões comportamentais correspondentes costuma ser muito útil. Mas para tanto, temos que aceitar as mentiras tal como são, sem nos revoltarmos. Uma notável mentira que causa muito estrago é a de que os homens companheiros e sensíveis são desejáveis e enlouquecedores. A observação revela que os mesmos são na verdade cansativos por não provocarem intensas emoções. Vitimados por tal mentira, muitos tentam se adequar a este padrão enganoso de homem ideal e se espantam ao obterem resultados opostos aos almejados. Nunca se esqueça, elas mentem quando descrevem o homem ideal.